Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim Gente, hoje eu resolvi fazer um vídeo que muita gente já me pediu há muito tempo e eu nunca fiz Não é porque eu enrolo não, é porque não falta tempo mesmo Mas eu resolvi aqui selecionar algumas perguntas que eu acho que vai ser importante O título desse vídeo eu coloquei que eu tive complicações na minha cirurgia Gente, não é uma complicação grave, mas se qualquer pessoa colocar silicone e passar pelo que eu passei Ela vai ficar preocupadíssima Então, eu coloquei silicone há 4 anos atrás no Brasil Eu moro no Japão e vou ser muito sincera, não aconselho porque colocar aqui Porque eu conheço muitas pessoas que colocaram silicone no Japão E cada um tem um depoimento diferente pra me contar Porém, todos não é bom, tá? Então, isso foi um dos motivos que eu pensei em gastar muito dinheiro pra ir até o Brasil e fazer isso Não critico quem coloca aqui Porque, gente, não é fácil você morar em outro país e você não ter acesso às coisas do Brasil, tá? É difícil, é caro passar, tipo, aí pro Brasil Então, a gente tem um custo de vida alto aqui Não é fácil pra quem mora no Japão ter as coisas As pessoas acham que a gente mora aqui e tem uma vida de... sabe? Mas não é assim, não é o que vocês pensam, assim Ou que alguns pensam, né? No meu caso, eu preferia, sim, fazer isso Você até o Brasil colocar lá do que colocar aqui Porque, como eu falei, eu conheço muitas pessoas que colocaram aqui E só tem a reclamar Eu conheço gente que colocou e com seis meses teve que retirar lá no Brasil Porque a cirurgia foi mal feita O médico não deu a garantia da prótese boa, bem encaixada, perfeita Então, um trabalho perfeito E ele falou que aquilo tava bom, tá? Então, um foi dos motivos de eu pensar bem e ir até o Brasil Um também, motivos, é que pelo menos as pessoas que me falaram Não falam, assim, que o médico se preocupa tanto com a paciente Como eu fui... o médico se preocupou comigo, com a minha saúde lá no Brasil Aqui, as pessoas que me falaram, falaram assim Bom, você vai lá no médico e ele vai te falar Ah, você quer colocar silicone, tá? Quanto você quer? Ah, é tanto? Ah, tá, então, seu peito cabe tanto Mas a gente coloca o que você quer E isso eu já acho, assim, que não é assim, né? Segundo, os exames médicos Eu acho que os médicos têm que se preocupar com a saúde da pessoa Ele não sabe quem ele tá pegando Ele não é um paciente que ele conhece há anos Pra ele chegar, abrir aqui embaixo do peito Fiar dois silicones, que coisa que nem é do teu corpo Pronto, acabou As pessoas que me falaram, que eu conversei já há muito tempo E até de hoje Falaram pra mim que você vai lá E você faz só um exame de sangue Pronto, acabou Pronto, gente Amanhã, se tu quiser, a próstata estiver aí Você vai lá e opera Não é assim, gente Lembre-se que qualquer cirurgia tem um risco Qualquer cirurgia pode acontecer alguma coisa, né? Então, o que que acontece? Ele pede só um exame de sangue Eu não acho isso certo Você tá mexendo com a mama Hoje em dia, câncer de mama é o que mais tem nesse mundo, né? Então, eu acho que ele tem que fazer um exame de mamografia Eu acho que ele tem que se preocupar com a pressão da pessoa Com tudo E isso é uma coisa que me deixou segura na hora de fazer a minha cirurgia Porque eu me senti segura com isso Eu me senti segura do médico me explicar tudo antes e depois O que eu ia passar, o que eu ia sentir Tudo isso pra mim é importante É importante o médico jogar limpo com você, comigo, com qualquer pessoa O que pode acontecer Isso é muito importante E o que acontece? Então, vamos lá no Brasil agora Eu já falei mais ou menos resumindo aqui Né? Por que que eu tô falando isso? Porque também tem muitas pessoas que me assistem aqui no Japão E também tem que estar ciente Como que funcionou no Brasil comigo a minha cirurgia Então, eu vou falar primeiro onde eu coloquei Eu sou do estado de Rondônia, no Brasil Eu coloquei na clínica Master Plástica Essa clínica era muito conhecida Eu coloquei com o Dr. Oresti Polo Super amo ele Antes de fazer minha cirurgia com ele Eu fui em outro médico que eu odiei ele Odiei, eu não vou nem falar não Porque eu também nem lembro mais Mas fui em outra clínica na cidade que eu morava Essa cidade que eu coloquei silicone era a cidade do lado, né? E eu não coloquei na mesma cidade Na minha cidade Porque eu não gostei do médico Não gostei como ele me tratou Não gostei do que ele me falou Não gostei de nada Nada, gente Inclusive ele queria que eu fosse embora no mesmo dia Isso eu não queria também, não Ah, e aqui no Japão também Gente, você tem que ir embora no mesmo dia Isso não é certo, não Então, assim Eu fui e coloquei na clínica Master Plástica O meu médico é o Dr. Oresti Polo Super indico Não sei se vai ter alguém falando mal Mas na minha época Todo mundo falava que esse homem era o bom, sabe? O bom do estado Então, pra mim ele é Minha cunhada também ama ele Minha cunhada que me indicou Minha cunhada já fez várias cirurgias com ele E ela ama ele assim como eu Super indico Tem quatro anos que eu coloquei o silicone Eu coloquei o silicone 375 ml O médico me explicou que em mim caberia até 400 Mas eu não queria um peito muito chamativo Muito grande que chamasse a atenção Eu queria um peito que fosse meu Só eu Tipo assim É pra mim Não é pros outros verem, entendeu? Então eu pedi pra ele assim Doutor, eu quero um peito Que não seja muito grande Nem chamativo E que seja discreto E que seja grande Foi isso que eu falei pro médico Aí ele Ah, entendi Aí ele foi e me explicou Então, pra você Que você é magrinha, né? Você tem pouca mama Eu indico você colocar por baixo Por baixo do músculo Pra você ter um estado físico do seu corpo Assim, bonito Ele falou assim que ia ficar mais bonito, né? E bem mais natural Não ia chamar atenção E ia ficar como eu queria Grande Porém O estado de recuperação Era mais doloroso, né? Ele falou tudo o que podia acontecer Tal, tal Até Ah, tá bom Ele tinha que Ele queria colocar 340 Mas aí na hora da cirurgia Ele mudou, gente Colocou 375 E eu fiquei desesperada Quando eu acordei Querendo saber Quanto que ele tinha colocado E aí eu só fui saber no outro dia Enfim A minha cirurgia Não teve complicação Eu não passei mal Não aconteceu nada disso, tá? Mas Eu trabalho muito no Japão Puxando o braço assim, ó Sabe? Assim Esse músculo daqui, ó Ele doía muito Antes de eu colocar silicone Aqui Muito E aí o que aconteceu? Como ele inflamava Às vezes aqui no Japão Como doía muito aqui Eu tinha que usar até Salompas Aqui pra tirar a dor Doía demais essa região E aí eu coloquei o silicone Esse peito Ele inchou muito Muito, gente Ele ficou super inchado Bem maior que esse Aí esse aqui Tava certinho Bonitinho E esse aqui Grande Inchado Dolorito Que eu não conseguia Nem me movimentar Tá? Porque ele Ele me Assim Exigiu muito de mim Ficou muito inchado E assim Até o médico Ficou um pouco Preocupado comigo, né? E aí no outro dia Eu fiquei 24 horas Descansando Tal Quando foi no outro dia O médico chegou E falou comigo Ele falou assim Natália O que você faz no Japão Que o seu músculo Ele tem uma extensão Foi isso que ele falou Eu acho Eu não lembro direito Aí ele perguntou O que eu fazia Do lado direito Eu expliquei Ah, eu trabalho muito assim Ele falou assim Então, esse lado seu Ele tem uma extensão Não sei o que Explicou o que aconteceu, né? Mas Ele vai desinchar Ele falou assim Não precisa se preocupar Que o seu peito Vai voltar ao normal Ele vai ficar perfeito Igual o outro Explicou tudo isso Gente Mas eu vou te falar Durante uns dois meses Esse peito Ficou maior que esse Esse aqui ficou bem maior Que esse aqui Sabe? Esse aqui, ó Ficou maior do que esse aqui Não o peito Em si Um músculo Eu tive que tomar remédio Antiframatório Muito forte Pra ele Ele desinflamar Ele ficou muito feio É tanto que essa parte aqui, ó Assim Ficou super inchada Aqui, ó Muito alto E doía muito o músculo Sabe? Tirando isso A minha recuperação Ela foi boa Eu tentei fazer tudo O que o médico me pediu Eu usei o sutiã Por três meses Eu não peguei sol Eu não fiz Lavava a roupa Estendia a roupa Eu não ficava lavando Minha cabeça Colocando a mão pra cima Eu fiquei sem dirigir Durante um mês Como ele me pediu Gente Tudo que o médico pede É pro seu bem O que ele falar pra você Que pode fazer Você pode fazer Entendeu? Comer chocolate Todo mundo falava Não come chocolate Que é remoza Perguntei pra ele Ele falou Pode comer Pode comer carne de porco Pode comer qualquer coisa Eu comia Eu fazia tudo Tá? Então a minha complicação Foi essa Se você passou por isso E tá preocupada Ele vai voltar Mas sempre usa o sutiã Pós-cirúrgico Pra o peito encaixar E seus seios Ficar sempre encaixados E bonito Vai demorar um pouco Pra desinchar Mas vai resolver tudo Eu falei pra vocês Que eu coloquei Por debaixo do músculo E a quantidade Foi 375 Gente A minha experiência Que eu tenho Pra passar pra vocês É essa Eu não tenho muito O que falar Porque Quem vai pesquisar Sobre cirurgia De prótese de mamária Você tem que pesquisar Muito Eu sempre indico Um site pra vocês Que ele chama Na minha época Eu pesquisei muito lá E a mulher de lá Que eu esqueci o nome dela Ela A Fran Ela me ajudou muito Eu cheguei a conversar Com ela Eu tirava dúvida Ela tem um Ela tem vídeos No Youtube Que super indica Tudo Ela vai tirar Todas as suas dúvidas Gente É um Vale muito a pena E o nome dela É Fran Reis Tá E o nome do blog Dela Do canal Do Youtube Eu acredito que seja esse Meus lindos Meus lindos E pagos Gente Vão lá Tira as suas dúvidas Vê o tamanho Ela vai explicar Tudo pra vocês Como se fosse uma médica Quando você for Até o médico Faça as suas perguntas Ao médico Ele vai te aconselhar Cada médico Trabalha de uma forma Diferente Como eu disse Eu fui em dois O primeiro Eu não gostei O segundo Eu me senti muito bem Com ele Muito confortável Em fazer a minha cirurgia Com ele Eu me senti confiante Sabe Ele me passou a confiança E isso É em primeiro lugar Você tem que O médico tem que Passar confiança Pra você Ele tem que cuidar Da sua saúde Antes Ele tem que cuidar De você Saber como você tá Pra ele fazer A cirurgia dele Então gente Sempre pede Para os médicos Mesmo se ele Falar Não precisa Você faz É a sua segurança Da sua saúde Tá bom Eu fiz os meus exames Exame de sangue Completo Eu fiz Exame Cardiograma Que fala Do coração Eu fiz exame Do sangue Pra saber Cogluação Que fala Não sei Pra ver se sai muito sangue Como que ia ser Pra reagir Os pontos Se ia sair muito sangue Eu fiz esse exame Eu fiz também O exame Mamografia Eu fiz duas mamografias Tá Ele me pediu as duas E Gente Foi muito exame Eu sei que eu fiz Um dia inteiro Eu fiz muito exame Tá Gente Vocês viram Gostaram da dica Gostaram do meu depoimento De vir aqui Falar pra vocês Como que foi A minha cirurgia Teve uma pequena Complicação Mas hoje Graças a Deus Isso foi resolvido Eu fiquei um tempo Aí Com Um peito maior Que o outro Né Enxado Essa parte aqui Mais ou menos Uns dois meses Três meses Né Mais ou menos Depois ele Foi diminuindo Diminuindo Demorou Pra diminuir bem Tá E hoje Tô perfeita Quatro anos se passaram Pergunta se eu arrependi Não Eu sofri Mas Eu faria tudo de novo E O vídeo de hoje Foi esse Meus amores Se você gostou Não esquece de você Deixar o seu gostei Deixa aqui o seu comentário Deixa aqui também O que aconteceu com você Eu quero saber As meninas também Querem saber Outras pessoas Estiverem vendo aqui Elas vão estar lendo Seu comentário Gente Não me julgue Por eu ter falado Dos médicos Assim Mesmo porque Eu não conheço Mas É o que me falaram Então eu sempre Pensei mesmo Em mim Não critico Quem colocou Eu só quero Que todos vocês Assim como eu Sempre Se previna A nossa saúde Em primeiro lugar Peça pro seu médico Exija dele Cuidar de você Primeiro Pra depois Você fazer uma cirurgia Tá bom? E é isso aí Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau